Então, se eu botar o meu cavalinho aqui... Ué, não vai ser cheque mate e eu ganho? É ou não é? Eu acho que esse é um bom ponto pra gente parar. É a sua primeira partida, joguei muita informação em cima de você. Ah, não, peraí, o seu rei tá preso, ele não pode vir pra cá por causa do meu farol. E... Não pode vir pra cá por causa do cara de cabeça comprida. É um jogo complicado, como eu disse. Mas e aí, eu ganhei ou não? Você se divertiu? Porque se se divertiu, então sim, é uma vencedora, é o propósito do xadrez.